Fala sensiados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo do The Sims Mais um vídeo um pouco diferente Eu resolvi trazer pra vocês uns vídeos de dicas Eu sei que eu trouxe um vídeo, só que aquele vídeo ele saiu do jeito que eu não queria Eu queria um vídeo um pouco melhor, um pouco mais trabalhado Então eu decidi fazer vídeos mais curtos, só que sempre com uma só dica, no máximo duas E hoje eu vou dar uma dica que me perguntaram bastante Depois que saiu o vídeo de uma casa inicial subterrânea Me perguntaram muito, muito mesmo como que faz uma casa subterrânea Como começa, como faz tudo, tá? Então eu vou explicar bem direitinho, explicar o máximo possível, tá? Então gente, já deixa o like de vocês e se inscreva aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo das dicas ou das minhas construções, tá? E vamos lá pro vídeo Bom, apesar de tudo, é bem fácil, fácil realmente de fazer uma casa subterrânea A primeira coisa que eu tenho que saber é o básico Tu não sabe fazer o básico, que é pegar a ferramenta aqui de parede Que fica aqui nessa partezinha aqui, ó Pegar essa ferramenta de fazer a parede Tu consegue fazer isso daqui, fazer um quadrado ou qualquer outra coisa E já é uma coisa que te ajuda bastante, tá? Eu tô tirando as paredes aqui, apertando Ctrl Z, tá? Que ele desfaz a última coisa que tu fez Vocês podem usar setinhas aqui, ó, também Que faz e desfaz, tá? E, bom, pra fazer uma casa subterrânea é bem, bem fácil realmente, tá? Então, aqui tem a ferramenta de subsolo As duas aqui Essa aqui é pra te fazer direto um quadrado, ó, do jeito que tu quiser Então é muito, muito fácil E daí tu clica aqui embaixo, ó, descer o andar E vai estar o quadrado aqui Outro jeito de tu fazer é fazer do jeito que tu quer mesmo a casa Deixa eu desfazer aqui, tirar o quadrado lá de baixo Que é esse aqui Que é como se fosse a piscina ou até mesmo as paredes normais, tá? Que daí tu faz do jeito que tu quiser Se tu quer fazer pro lado Tu pode fazer do jeito que tu quiser realmente, tá? Desde que seja do jeito que o The Sims, né? Aceite E tá aqui também Muita gente até conseguiu fazer a casa subterrânea Conseguiu fazer essa parte Mas ficaram me perguntando Como é que coloca escada? Como é que coloca isso? Como é que coloca aquilo? E, tipo, eu sei que é realmente difícil Pra quem não conhece Mas pra colocar a escada Que é bem normal Quando tu coloca a escada No andar de baixo Já onde que tu fez Ele já cria uma passagem Só que as pessoas queriam fazer que nem eu fiz Que eu deixei uma parte bem ampla Deixa eu tirar a escada aqui Vou descer aqui de novo E tirar aqui, tá? Eles queriam deixar, digamos, essa parte da ampla Então, eu já falei isso no outro vídeo Que eu dei de dicas Mas eu vou explicar de novo Ainda mais que a gente tá falando sobre casa subterrânea, tá? É só tu clicar aqui no quadrado Que tu tá fazendo Ou no retângulo Não sei No cômodo que tu criou Que tu quer que ele seja Sem teto, né? Tu clica nele Vai pro andar de cima Com ele selecionado ainda E clica nessa barra amarela Que aparece aqui, ó Tu clica com o botão esquerdo Quando tu clicar Vai aparecer essa parte aqui De remover o teto Tu clica aqui e vai remover E tu consegue colocar a escada normalmente também Lá embaixo, ó Qualquer lugar que dê pra colocar E vai ficar essa parte toda sem teto E pra colocar é a mesma coisa Tu clica aqui Clica na parte amarela E põe construir teto Como eu já coloquei a escada Essa parte aqui vai ficar Sem teto Por causa da escada, tá gente? E, digamos Deixa eu desfazer aqui em cima E vocês querem deixar essa parte aqui Realmente sem teto E querem continuar fazendo a construção Só que vocês querem continuar fazendo E vocês estão se perdendo fazendo aqui assim Peraí que eu peguei a coisa errada Vocês estão se perdendo fazendo assim E vocês não sabem como é que tá ficando a casa Tipo, ah, não consigo ver A única coisa que vocês têm que fazer É descer pro andar de baixo novamente Em vez de pegar a ferramenta de subsolo Vocês pegam a ferramenta normal de parede E fazem a construção do jeito que vocês quiserem Do jeito que vocês bem entenderem, né? Façam do jeito que vocês querem realmente a casa de vocês E vocês vão fazendo Caso vocês queiram fazer a casa mais subterrânea ainda Vocês podem reutilizar, né? Utilizar novamente a ferramenta de subsolo Que vocês utilizem em outro lugar Como eu tô usando aqui agora Mas vocês também vão ter que fazer Ou botar uma escada lá pra dentro E vão descendo e refazendo O que vocês querem fazer aqui novamente, tá? Se vocês querem fazer outro cômodo Um porão Ou alguma sala Qualquer outra coisa Vocês vão aí refazendo, tá gente? Bom, eu sei que eu falei bem rápido Mas eu vou tentar recapitular aqui pra vocês De um jeito bem fácil e bem prático, tá? Deixa eu tirar tudo aqui que eu fiz Até ficar sem nada Peraí que ficou mais um Ficou esse aqui ainda Tá, eu vou mostrar pra vocês novamente, tá? Bom, vocês querem fazer uma casa subterrânea E vocês querem um ponto de partida É muito fácil, tá gente? Que nem vocês pegam a ferramenta de subsolo personalizada Ou a ferramenta de subsolo normal Vocês fazem o quadrado de vocês Do jeito que vocês querem Fazem ou um quadrado Ou utilizem essa outra aqui Pra fazer do jeito que vocês realmente querem, tá? Depois que vocês fizerem isso Vocês baixam um andar, né? Vão pro andar de baixo E caso vocês queiram retirar o teto Vocês selecionam esse cômodo Vão pra cima Cliquem nessa partezinha amarela aqui E põem remover o teto, tá gente? É bem fácil E daí vocês colocam a escada de vocês Alguma coisa assim Caso vocês não queiram É só vocês deixar o teto normal E colocar a escada Que vai ficar só aquele lugarzinho ali Sem teto, né? Só onde que tem o lugar da escada Eu gosto sempre Onde que eu vou colocar a escada Deixar assim, né? Só quando é alguma coisa É tipo um porão Alguma coisa assim realmente Que daí eu faço diferente, tá? Bom, e pra fazer o resto da casa É só vocês pegarem a ferramenta normal, né? E ir fazendo o que vocês querem fazer, tá? Vou fazer um quadradinho aqui Direitinho E, bom E realmente é isso E se vocês quiserem fazer alguma coisa Pra ter iluminação É bem fácil também Que nem fazer um quadrado assim Deixa eu mostrar pra vocês Faz um quadrado assim Um retângulo, no caso Seleciona do mesmo jeito Opa Isso acontece muitas vezes, tá gente? Que vocês clicam na parte amarela E não aparece o remover teto Então vocês tem que Descer o andar novamente E selecionar o retângulo Ou o quadrado novamente, tá? Remove o teto E daí vocês colocam alguma Paisagem Se vocês quiserem aqui Ou se for só pra entrar a luz mesmo Vocês só colocam alguma cor Alguma coisa E colocam janelas aqui Que vai entrar iluminação normal, tá? Deixa eu pegar uma janela grande aqui Ó, daí vai entrar a iluminação Claro que vai ser Pouca iluminação Não é tão grande Quanto nos andares No andar principal, né? Que é o térreo Mas pelo menos tem Uma iluminação boa, tá? Eu gosto muito de utilizar isso Fazer tipo um jardim Ou alguma coisa assim Ou até mesmo Fazer uma piscina, tá gente? Também dá pra fazer isso Deixa eu tirar esse cômodo daqui Apertar delete E fazer uma piscina aqui Pra vocês verem, tá? Só que eu não sei Onde que tá o coisa Deixa eu clicar aqui Daí eu sei onde que tá O cômodo, né? Vou clicar aqui E fazer a piscina Não sei se eu fiz direitinho Fiz E dá pra colocar as janelas também Do mesmo jeito E também vai clarear E até fica uma coisa legal Eu já fiz isso numa Numa construção De uma casa subterrânea E ficou bem legal, tá? Ó, e também Entra um pouco de iluminação Tá, gente? E, bom Praticamente é isso Eu só queria mostrar pra vocês Como que faz, né? Uma casa subterrânea Tirar as dúvidas de vocês Qualquer dúvida Vocês podem me pedir Aqui nos comentários, tá? Deixa eu tirar aquela Piscina de lá E pra colocar Árvores, coisas lá É tudo a mesma coisa, tá, gente? Vocês podem Colocar Só que vocês têm Colocar no lado de baixo Aqui, ó E fazer o que vocês quiserem Realmente é o que vocês desejam Vocês podem fazer É só seguir As orientações Do The Sims mesmo Vocês não podem Ultrapassar O que eles não Gostam no caso, né? Que o The Sims não deixa Mas realmente é só isso, tá, gente? Daí vocês podem Decorar do jeito Que vocês bem entenderem Do jeito que vocês quiserem Tem várias opções Eu só tô aqui Tentando realmente Mostrar pra vocês Como que faz, tá? Qualquer dúvida Qualquer coisa Que vocês tiverem Vocês podem sim Falar comigo É só vocês deixarem Um comentário Qualquer coisinha Eu vou responder vocês, tá, gente? Eu espero que esse vídeo Realmente tenha ajudado vocês Então Se vocês gostaram Não esqueçam De deixar o like de vocês Compartilhar esse vídeo Deixar um comentário E se inscrever no canal Porque tudo isso É muito importante Pro crescimento do canal, tá, gente? Todas as minhas redes sociais Estão aqui na descrição Caso vocês queiram Me perguntar alguma coisa Pedir uma casa especial Ou qualquer outra coisa Vocês podem me pedir Aqui nos comentários Ou alguma rede social minha, tá? E bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Bem rapidinho Mas é só mesmo Pra dar dicas pra vocês E eu pretendo fazer mais vídeos Assim, curtinhos também E com dicas bem fáceis E bem rápidas, tá? Realmente Se vocês tiverem alguma dúvida É só deixar aqui Um comentário, tá? Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo